Música Aparo o Senhor Jesus Cristo Aqui é o pastor Luciano Tomé do Ministério Reconstitui nos Muros do Evangelho Estou aqui para dividir com você um texto da Bíblia Para que nós possamos refletir, para que depois que acabar esse vídeo você possa refletir É o texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 Vamos ler até o capítulo 5, versículo 9 Eu quero ler para você aqui, vou estar lendo e vou ir ponderando alguns textos Para que a gente possa meditar e refletir junto Diz assim o texto Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança O que está querendo dizer, né? Os que dormem são aqueles que já morreram em Cristo Por que dormem? Porque serão ressuscitados por Cristo no último dia E aqueles que não têm esperança, obviamente, são aqueles que não estão em Cristo Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu Cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós Os que estivermos vivos Os que ficarmos até a vinda do Senhor Certamente não precederemos Os que dormem Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus O próprio Senhor descerá dos céus E os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós, o que estivermos vivos Seremos arrebatados com Ele nas nuvens Para o encontro Seremos arrebatados com Ele Os mortos Os mortos que ressuscitaram primeiro Nós seremos juntamente arrebatados com Ele nas nuvens Para o encontro com o Senhor nos ares E assim estaremos com o Senhor para sempre Console-se uns aos outros com essa palavra Eu vou dar uma paradinha aqui para depois continuar no início do capítulo 5 Aqui eu quero fazer, levantar aqui uma questão para que você reflita É muito Se fala sobre a questão do arrebatamento Muitos esperam e dizem que Jesus virá Antes de acontecerem as coisas Jesus vem e vai arrebatar a sua igreja Esse texto de Paulo A não ser que Paulo tenha interpretado Aquilo que Deus falou com ele de forma errada Mas o apóstolo Paulo fala muito claramente Que aqueles que estiverem vivos Serão levados para o encontro do Senhor nos ares Quando Ele vier Ou seja, então o que está dizendo? Quando Ele vier E esse dia Só há uma segunda vinda Não há duas nem três Quando Ele vier Os que estão dormindo em Cristo Ou seja, os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Nós não precederemos eles Nós não vamos na frente deles Eles serão ressuscitados E vão estar com Cristo E nós que estivermos vivos Seremos arrebatados naquele momento E nos encontraremos com Ele No exato Ou seja, Ele vai estar descendo E nós subindo E vamos nos encontrar com Ele Viveremos com Ele para sempre Essa vinda Também é a mesma vinda que o Apocalipse fala Que é a vinda onde Ele virá E destruirá todas as coisas Tanto é que Paulo fala que nós viveremos para sempre com Ele Ou seja, é o final de todas as coisas Então, é uma coisa para se pensar Tem muitas pessoas que pregam A doutrina pré-tribulacionista O que é essa doutrina? É que a igreja será retirada antes da tribulação Ou da grande tribulação Mas eu não estou aqui para induzir você acreditar Que nós passaremos pela tribulação Todos nós, toda a igreja Até porque eu acredito que Seria muito estranho No momento de nós sermos provados como cristãos Na hora de nós estarmos aqui Para justamente pregar o Evangelho E levar as pessoas a Cristo No momento de maior tribulação Nós vamos ter tirado antes Talvez É uma situação a se pensar Na minha cabeça não haveria É muita lógica E a segunda coisa é a seguinte Eu, de repente É mais sábio Você se preparar para passar para a tribulação Do que você achar que não vai passar E de repente você irá passar Então assim Eu não estou defendendo bandeira nenhuma Se vai ser repatado antes Se vai ser repatado depois Eu estou pegando um texto de Paulo Que foi um homem que Que tinha muita intimidade com o Senhor E que a ele foi revelado coisas indizíveis aos homens E ele está falando aqui Bem Claramente nesse texto Que quando Jesus Senhor vier Nós seremos arrebatados Juntamente com os que dormem Para nos encontrar com ele Nos ares Então, ou seja O arrebatamento será Na volta de Jesus A volta de Jesus é quando Como diz lá em Apocalipse Diz que ela é no final No final de tudo No final da grande tribulação Quando o diabo pensar Que venceu Jesus voltará e matará Todos os seus inimigos Então Eu Sou um pouco Tendencioso a me preparar Para Ficar no período de tribulação E digo até É É para você que ali realmente Nós faremos a diferença Continuando aqui No capítulo 5 Diz assim Irmãos Quanto aos tempos e épocas Não precisamos escrever Pois vocês mesmos sabem Perfeitamente Que o dia do Senhor Virá como um ladrão à noite Quando disserem paz e segurança A destruição virá sobre eles de repente Como as dores de parto A mulher grávida E de nenhum modo Escaparão Mas vocês Irmãos Não estão Nas trevas Para que esse dia Os surpreenda Como ladrão Ou seja Esse dia Será Ladrão Para aqueles que não Esperam Para aqueles que não Se preparam Para aqueles que não Estão preparados O que quer dizer isso? Para aqueles que não Estão em Cristo Sabe Se você está em Cristo Se você anda com o Senhor Não importa que dia ele vem Se ele vem agora Se ele vem daqui a uma hora Se ele vem daqui a um dia Daqui a uma semana Um ano Dez Cem anos Não importa A hora que ele vier Você vai se encontrar com ele Você está com ele Quem fica preocupado São aqueles que andam no pecado E sabem Que estão Errados nisso E qualquer coisa que acontece Qualquer sinal Qualquer profecia Que é falada Ai meu Deus Eu tenho que me consertar Com Cristo Senão eu vou ficar Cristo vai arrebatar Essa igreja E eu irei ficar Não é assim que as pessoas dizem O medo do inferno É muito maior Do que a vontade O medo de fugir do inferno É muito maior Do que a vontade De amar a Deus Essa é a grande Verdade E aí ele vai falando Vocês estão Todos são filhos da luz Filhos do dia Não somos da noite Nem das trevas Portanto não dormamos Como os demais Não estejamos Sonolentos Mas estejamos atentos E estejamos Sóbrios Pois os que dormem Dormem de noite E os que se embriagam Embriagam-se de noite Nós porém Que somos do dia Sejamos sóbrios Vestindo a couraça Da fé E do amor E o capacete Da esperança Da salvação Porque Deus Não nos destinou Para a ira Mas para recebermos A salvação Por meio De nosso Senhor Jesus Cristo Ou seja Nós Deus planejou Todo o plano De salvação Para que nós Não morrêssemos Para que nós Fossemos salvos Por Cristo E aí A minha Pergunta é Você tem Andado com Cristo? Você se sente Verdadeiramente Alguém salvo? Se esse dia Fosse amanhã Você Seria salvo Porque O dia do juízo O dia da vinda Do Senhor Não necessariamente Ser Para mim Para você Será aquele dia lá O dia final Talvez O dia do juízo Para você Seja amanhã Amanhã Vai ser o dia Que virá Que Deus Virá te buscar Ou daqui a uma semana Talvez Até Até essa noite Como Jesus fala É do 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 homem rico Lá Que tinha Celeiros Cheios de coisa E teve uma grande Colheita E destruiu Aquele celeiro Para construir Celeiros maiores Para comportar Tudo o que tinha E Jesus fala Homem tolo Essa noite Pedirão A sua alma O que você tem Para apresentar? O que você tem Para apresentar De Coisas eternas? Então Muito cuidado A gente fica assim Ah Eu tenho que me preparar Para o anticristo Eu tenho que Eu tenho que Me preparar Para Para a volta de Jesus Mas talvez Jesus Volte para você Essa noite Talvez você Vá se encontrar Com ele Essa noite Talvez amanhã Talvez uma semana Ninguém sabe Esse negócio De que Ah É É Eu tenho Eu me alimento bem Eu tenho uma vida Saudável Isso não é garantia Querido De você Viver Muitos anos Vivemos em tempos Muito violentos Você pode Sair para trabalhar E tomar uma bala perdida E morrer Um ônibus pode perder a direção Subir uma calçada E te pegar Então você tem que estar Preparado Todos os dias Como ele fala aqui Nós não somos Como aqueles que dormem Mas nós estamos atentos Somos sóbrios Estamos aqui Firmes Esperando o Senhor Quando ele vier Seja hoje Seja amanhã Seja daqui A dez anos Seja aqui Na próxima hora No próximo minuto Esteja preparado Esteja pronto Para quando o Senhor Te chamar Para que você Preste contas Daquilo que ele tem Colocado Sobre a sua mão E sobre a sua vida Ok? Que Deus te abençoe Quero te chamar a atenção Para Para um Para ser um reconstrutor Dos muros do Evangelho Nós Temos muita dificuldade Para continuar Com a obra de Deus Temos Alguns custos E precisamos Arcar Com esses custos E precisamos Dar ajuda De cada um Que queira Que nos acompanhe Que deseja Nos ajudar E uma forma Que nós criamos Para que as pessoas Possam nos ajudar É o que nós chamamos De reconstrutor Dos muros do Evangelho Que você seja Um tijolo Nessa grande construção Dos muros do Evangelho Você pode estar Nos ajudando Mensalmente Com uma oferta De 10 De 15 Ou de 30 reais Seja como você puder Seja da forma Como você tiver condições Também se não tiver condições De nos ajudar Não tem problema nenhum Se não vai fazer Como é que pode dizer Se não vai mudar Em nada a nossa relação Mas eu estou aqui Abrindo uma necessidade Que nós Precisamos de ajuda E se você tiver condições De nos ajudar Se você tem sido abençoado Com os nossos vídeos Com as nossas postagens No Facebook Faça essa bondade Para conosco Que Deus Te recompensará Não Aqui te prometendo Bênçãos Que Deus vai multiplicar Por 100 Não dá disso Deus te abençoará Seja materialmente Seja espiritualmente Seja Sendo Sendo Deus Na sua vida Nós estamos aqui Fazendo barganha E trocando Ofertas por bênção Pregamos o evangelho Da forma mais pura E simples Genuína E baseado na palavra de Deus E que você possa Ser tocado por Deus Para nos ajudar Ok? Deus te abençoe E até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau